Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês deixem um joinha aí para mim, tá? E que vocês também comentem o vídeo, tá? E façam perguntas. Para os meus alunos, meus queridos alunos, eu quero dizer que eu vou usar esse livrinho aqui, tá? Que é o livro do Peter Burke, A Escola dos Análises, que vai de 1929 a 1989, tá? Então, nós vamos estudar um pouco esse livro. Qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje, nós vamos começar a falar como que a história, ela se forma. Por quê? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, Ah, como é que tu sabe que foi assim? Tu tem certeza, né? E tudo mais. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês é que a história, ela é sempre uma escolha. E quem vai escolher isso vai ser o próprio historiador, tá? Então, nós vamos começar a falar sobre isso nesse momento. Vamos falar sobre a Escola dos Análises. A Escola dos Análises foi uma revista criada por Lucian Fever e por Mark Bloch. Foram os fundadores da revista. Qual era o objetivo deles? O objetivo deles era fazer uma história diferente do que é que estava sendo feito até agora, tá? Houve um período na história da Antiguidade que o Heródoto e o Tocíades, esse aqui é um livro do Heródoto, tá? Muito bom, por sinal, sobre a história. Eles escreviam mais, era sobre mitos, sobre as crenças, sobre poesia e até mesmo sobre o cotidiano, tá? Mas só que eles não tinham assim, não utilizavam tanto o método. E o que vai acontecer? Depois da Revolução Francesa, nós vamos ter um tipo de busca dessa história, mas de uma história que ela tenha um método. E esse método vai ser o método positivista. E o positivismo, dentro da história, ele contava os feitos políticos e a esfera do poder. Então, se falava muito nos acontecimentos políticos e da esfera do poder. Só que se esquecia de outras pessoas, né? Então, quando tu vai falar sobre atividade humana, sobre a humanidade, tu não pode limitar o ser humano somente na esfera política e na esfera da economia. Então, aí nós já temos assim, ó, duas críticas. Uma é ao positivismo, que fala só em política e poder. E a outra nós temos também uma crítica em relação ao marxismo, que vê a história da humanidade somente como a narrativa das classes sociais. E para os historiadores da nova história, a história do ser humano, ela não se resume a isso. Então, a atividade humana, as atividades humanas do dia a dia, elas não podem se resumir só a isso. O ser humano é muito mais integral e existem muito mais questões dentro da história que é necessário se estudar. Então, dentro dessa nova história, que deixa um pouco de lado o positivismo e critica o positivismo e também critica alguns historiadores da nova história, também vão criticar o marxismo, tá? Eles vão procurar os anônimos, a história dos anônimos. Então, dentro dessa história dos anônimos, vai se buscar uma história problema. Por exemplo, se tu tem um documento, tu tem que também fazer perguntas, hipóteses em cima daquele documento. Por que aquele documento foi escrito, qual era o intuito, qual o período que aquela pessoa vivia, qual o tempo que ela vivia no espaço, né? Tudo isso vai ser a nova história, ela vai se propor. Então, a nova história, ela vem com a finalidade de buscar a interdisciplinaridade também, né? Pra montar essa história do homem como uma história mais completa e que responda às perguntas. Então, se tu tem um acontecimento ali, vamos fazer assim uma suposição. Se tu tem a Revolução Farroupilha, a Revolução Francesa, tu não apenas vai olhar aqueles documentos ali, mas tu também vai fazer perguntas a respeito daquele documento, tá? pra depois desenvolver uma hipótese e, dentro dessas hipóteses, tu também ir desenvolvendo a tua narrativa e os teus métodos, tá? Essa geração, a primeira geração, ela começou em 1929 e vai até o final da Segunda Guerra em 1945. E a Segunda Geração vai de 1945 a 1968. A Terceira Geração vai de 1968 até 1989. Na Segunda Geração, nós vamos ter uma era chamada Era Braudel, que aí, quando Luciano Feber, ele morre, o Mark Bloch, ele morreu foi fuzilado depois da Segunda Guerra, porque ele era judeu e ele foi perseguido durante a Segunda Guerra. E como ele fazia parte da resistência da França, ele também foi preso e foi fuzilado. Aí ficou só o Luciano Feber. Quando ele morreu, quem assumiu foi o Braudel, o Fernand Braudel. E o Fernand Braudel, ele pretendia fazer uma história de longa duração, que depois a gente vai ver, assim, com mais detalhes, o que seria essa história de longa duração. Ele ficou ali, depois vem a Terceira Geração, tá? Na Terceira Geração, nós já vamos encontrar um cenário um pouco diferente da nova história. Uma das coisas que nós vamos ver são historiadoras, mulheres, começando a também estudar e a pesquisar, pesquisadores que, inclusive, pesquisaram a história das mulheres, que é muito interessante, né? Que seria também o que a gente pode chamar de micro-história, de pequenas histórias, né? Então, vai ter isso. Nós vamos ter também o retorno à narrativa, o retorno à história política. Então, tudo aquilo que foi deixado lá atrás e que também foi criticado no início da revista, dos análises, que seria a questão política, né? E a questão da narrativa, ela vai ser retomada. Nós vamos ter a história das mentalidades também, que também será retomada. Nós teremos ali a psicologia junto também. E a história, ela sai um pouco do âmbito da França, porque a nova história, ela ficou muito voltada para historiadores franceses. Então, agora, nesse momento, na Terceira Geração, a nova história, ela já está sendo, assim, mais divulgada pelo mundo e mais conhecida entre os historiadores e aceita, em alguns lugares. Ela já está sendo mais aceita na Alemanha. E na Inglaterra ainda existe uma grande resistência contra a nova história, tá? Então, é isso que nós vamos ver nos próximos capítulos. Nós vamos começar a estudar essa teoria da história para vocês saberem o que que os historiadores, muitos historiadores, se debruçam, tá? Não tem só essa escola, existem outras. Mas essa é a... É que... Mas, assim, eu me identifico, né? Porque também tem a questão de tu te identificar com algum tipo de teoria de história. Então, essa seria a nova história, que seria a nova escola de história, tá? Então, nos próximos, não esqueçam aí de dar um joinha e comentar e fazer as suas perguntas. Beijo, já estou...